Fala palmeirense, beleza? Tudo certo? Informação rápida de onde assistir Palmeiras e Fortaleza Quarta-feira, Copa do Brasil, jogo um pouco mais cedo, 19 horas, Allianz Parque Vou passar o meu palpite e o que mais ali? Ao histórico Só avisando galera, estou mudando aqui o nome do canal, coloquei torcida certa, mas nunca me identifiquei com esse nome A ideia era outra, a princípio aqui no canal eu falava de vários times de informação ali de transmissão Mas eu estou focando aí somente no Palmeiras, então fala palmeirense Se você não é inscrito já se inscreve, compartilha aí com a galera Alviverde também E a ideia aqui, fala palmeirense até, vou ver como que vou fazer, mas gostaria de ouvir os telespectadores aí As opiniões, a ideia é exatamente essa, fala palmeirense aqui, um canal aberto para opiniões da galera Alviverde Vou ver se, talvez através do WhatsApp, vídeo ou Twitter, vou dar uma pensada Se tiver alguma ideia, deixa aí já nos comentários, se você gostaria de participar Vamos lá, questão aí de palpite Cara, eu vou de 3x1 para o Palmeiras, deixa aí abaixo também o seu Histórico, 19 partidas, o Palmeiras ganhou aí 8, 6 Fortaleza e 5 empates Palmeiras em casa contra o Fortaleza, 9 partidas, 6 vitórias do Palmeiras e 3 para o Fortaleza Questão de transmissão, os dois primeiros jogos do Palmeiras aí na Copa do Brasil Foi pela Amazon Prime Video, agora vai ser um pouquinho diferente Aí pela transmissão Sport TV e o canal aí Premiere Vão estar transmitindo então o jogo um pouco mais cedo, tá galera 19 horas aí, quarta-feira, acho que até não vi a data ali, mas acho que é dia 17 Hoje é dia 15, 17 dos 5 aí, então Palmeiras e Fortaleza, Copa do Brasil Então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima